A merda de borracha que estica, essa mesma pessoa pegou a merda ali pra fazer malcriação com ela, gente, tá tirando toda a farinha, nossa, agora vai encher ela, gente, eu não tinha visto não, cara, nossa, parece um monstro celebrudo, gente, agora tá enchendo ela de água ali, eita, que vai estourar, gente, vamos ver até onde que ela vai aguentar, não dando paulada, ela vai estourar rápido, estourou, falei, eu, a criança sai num carro desse, cara, aí você fica se perguntando, gente, a criança é rica, tem dinheiro pra comprar esse carro? Lógico que tem, gente, né, seus pais tá num carro desse, você acha que não vai conseguir comprar um carrinho desse? Gente, esses carrinhos, né, tão caro, é tipo 300 dólares, no Brasil, eu não sei quanto que fica, deve ficar uns 5 mil reais, mais ou menos nessa faixa, gente, eu coube a mulher, caramba, já quero um carrinho, gente, acendeu a luz, não, esse carrinho é um pouco melhor do que os carrinhos que eu vi. Esse cara é doido, a gente sabe que ele gosta de sofrer uns acidentes, né, gente, ou seja, vai acontecer alguma coisa quando ele furar o terceiro negócio, vai entrar na cabeça dele, vai entrar pra goela dele, no olho dele, alguma coisa vai sangrar aí, eu quero só ver, gente, vai, meu filho, que eu quero ver, o povo gosta de ver a maldade, ó. Gente, eu amava demais, cara, minigame, nossa, é muito legal, gente, brincar de minigame, pior que eu acho que nem vende mais, né, pelo menos um tempo atrás que eu fui no Brasil, ainda tinha minigame, deve ter algumas lojinhas específicas que vende, né, mas é muito legal, gente, os joguinhos que tem lá, eu gosto de jogar também aqueles do carrinho, sabe, a pessoa é boa no jogo, gente, ó lá, tá eliminando tudo, hein, rapaz.